Bom pessoal, hoje a gente vai fazer aqui um jardim de borboletas, vamos brincar com as manchinhas da aquarela e com as canetinhas, com essas canetinhas aqui nanquim, ó, pra vocês não terem dúvida, é da Unipin, Unipin, tá? Waterproof quer dizer que é a prova d'água, então, mas ela é simples, barata, tem em qualquer papelaria, a gente encontra, tá? Tem essa canetinha aqui de gel branca da Signo, pode ser que eu use também, mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é manchar um pouquinho o papel, vamos brincar mesmo, fazer borboletinha, manchinhas, vai. Depois a gente vai brincar com a canetinha, isso é também, se você estiver vendo esse vídeo na época em que ele foi feito, ou seja, na época da pandemia que a gente tá tendo no planeta, você vai poder aproveitar pra relaxar, né? Porque esse tipo de coisa faz a gente mudar o mundo que a gente tá e ir pra um outro. Ó, isso aqui bem descompromissado, tá? São manchinhas mesmo, que depois vão formar as borboletinhas. O mais legal aqui é a gente entender que dá pra fazer várias brincadeiras. Por exemplo, ó, aqui eu vou colocar água e vou jogar a cor, deixar que ela se espalhe, tá? Bom, mesma coisa, fazer do lado de cá. Minha filha que adora essa técnica, que você coloca e deixa. Olha que textura bonita que ficou. A gente vai ter que ir variando as cores. Não faz mal, se ficar no formatinho meio esquisito, que você acha que tá estranho, não tem o menor problema. Continua, continua, vai até o fim. A gente arruma aqui com a caneta, fazer amarelinha. Adoro amarelinha, borboleta amarela é lindo. Essa aqui é mais quadradinha. Legal, a gente deixa acontecer. Agora, vou ir pra uma de violeta. Isso aqui ficou meio estranho. Agora, vou fazer uma florzinha. E agora, vou fazer uma florzinha. Mais uma florzinha aqui, que essas florzinhas, elas ficam super fofas depois. Vou pegar um pincel um pouquinho mais fino. Agora, a gente vai deixar secar um pouco. Pronto. E agora, a gente vai brincar com a caneta. Eu vou começar com a 01, tá? E agora, é a parte, pessoal, da invenção, tá? A gente vai realmente deixar a imaginação fluir. Você pode usar a 03 também, que é uma boa, um pouquinho mais grossa, né? E agora, a gente vai começar a soltar a imaginação. Por isso que eu falei, a mancha era mancha. Não se preocupei muito com forma. Deixei ela meio que acontecer, tá? Então, aqui já temos uma. Olha que fofo que fica isso. Aqui outra. Vamos lá. Corpinho dela. Corpinho não varia muito, né? Agora, a gente dá a forma que a gente quer. E você faz a brincadeira. Eu acho super divertido. Às vezes, quando a gente tá com pouca criatividade, né? Você tem alguma coisa que você precisa fazer, mas não tá legal, não tá saindo. Sabe que é legal fazer isso? Porque isso aqui ajuda você a soltar a sua imaginação. Então, vai esperar. Vamos lá. Essa aqui. Essa aqui. Quero trabalhar com a mais fininha. Não. Muito fina. Ela veio voando daqui e essa veio daqui. Depois, a gente continua. Agora, eu vou fazer essa aqui. E é uma brincadeira muito divertida. Você pode fazer quando você tiver um pedaço de papel que tiver algumas manchas ou algo que deu errado. Você pode pegar e aproveitar e fazer uma brincadeira dessa, tá? Essa canetinha, ela não mancha. Então, eu tanto posso passar antes, como eu posso passar depois, tá? É uma brincadeira gostosa, relaxante, que a gente pode fazer a qualquer momento. Vê, são manchinhas que ficam bem. E aí, você pode colocar depois, algumas bolinhas, manchinhas, né? Com a caneta de gel branquinha. Também pode ir com um pincelzinho fininho e um gouache escolar mesmo. Funciona. Olha, olha que amor. Porque aqui é brincar, é lúdico, é fazer um relaxamento. Porque, você percebe? Aqui, quanto mais se põe, mais rico, mais bonitinho vai ficando. E eu amo fazer isso. Me lembra muito a época que eu fazia papel de presente. Que agora, a gente tá elaborando vários cursos temáticos. Mais uma hora, eu vou fazer um assim, só para relaxar. Só pra brincar, pra soltar. Na verdade, olha, não é nem relaxar. É assim, tipo, é criar. É inventar, sabe? Sem compromisso. Não tem aquilo. Ah, precisa ficar bonito. É uma coisa assim, vou inventar uma coisa em cima da outra. E eu tô fazendo isso aqui agora com vocês, tá? Isso não é um vídeo que eu fiquei programando. Ah, como é que eu vou fazer? Não. Nada disso. Eu faço aqui na hora e vou criando com vocês. Porque isso, pra mim, é um treino. É um treino do meu processo criativo, né? Aquela coisa, você precisa fazer uma coisa que fique legal, que agrade as pessoas. Afinal, é uma questão de respeito. Vocês estão assistindo aqui. E eu acho que, né? Então, a gente tem um treino legal de criatividade quando você mexe com esse tipo de arte. Aqui já, mais difícil. Pegar o branco. Mas eu acho legal porque ele dá uma unificada no trabalho. Olha, pessoal, o que eu posso dizer é o seguinte. Faço, porque é divertido. E o negócio é assim, vai saindo e vai ficando bom. Eu não tô com a caneta dourada aqui. Porque se eu tivesse, já tava usando. Vamos lá. Um pouquinho eu posso colocar algumas palavrinhas aqui, ó. Ami-zade. Tá bom, pessoal? Então, olha que amor. Vou tirar aqui a fita pra vocês verem. Se vocês gostaram, curtiram, querem mais, deixa aqui as suas sugestões, seus comentários, tá? As suas dúvidas. Eu vou ter o maior prazer de responder. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, deixa aqui o clique no sininho. Deixa seu like se você gostou. É super importante pra mim. E espero que vocês realmente tenham curtido. Vamos lá, ó. E é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo ou nos meus cursos, tá bom? Até mais.